Muitas pessoas têm dificuldade para se adaptar a mudanças. Pensando nisso, Spencer Johnson escreveu o livro Quem Mexeu no Meu Queijo, considerado até hoje um clássico. Ele conta a história de dois pequenos homens, Ham e Hal, e dois ratinhos, Sniff e Scurry, que tentam buscar queijo dentro do labirinto onde vivem. O queijo representa nossos sonhos, emprego, relacionamento, dinheiro, liberdade, saúde, etc. O labirinto representa o lugar onde você procura o que deseja, e o caminho percorrido para chegar lá. O problema é que durante essa busca, muitas coisas costumam mudar. E em geral reagimos mal a mudanças, deixando diversas oportunidades passar por falta de flexibilidade. Todos os dias os ratos e os homenzinhos vestiam seus tênis e roupas de correr, saiam de suas pequenas casas e corriam pelos corredores do labirinto à procura de queijo. Mas cada dupla tinha uma tática diferente. Os ratos, com seu cérebro simples, usavam o método da tentativa e erro, enquanto os homenzinhos, com seu raciocínio avançado, usavam métodos sofisticados. Porém, nem sempre a inteligência ajudava. Às vezes as crenças e emoções humanas assumiam o controle e mudavam a maneira como vinham as coisas, atrapalhando seu julgamento. Certo dia, todos encontraram queijo no final de um dos corredores do posto C. Depois disso, todas as manhãs, os ratos e os homenzinhos vestiam suas roupas de correr e seus tênis e se dirigiam para lá. Não demorou muito para se criar uma rotina. Os ratos continuaram acordando cedo diariamente, fazendo sempre o mesmo caminho. Quando chegavam, amarravam um cadarço de um tênis no outro e penduravam o tênis no pescoço. Então comiam o queijo, sempre em estado de alerta. Por outro lado, os homens acordavam todos os dias um pouco mais tarde, se vestiam sem pressa e caminhavam até o posto C. Afinal, já sabiam onde o queijo estava e como chegar. Eles não faziam ideia de onde ele vinha ou quem o colocava lá. Simplesmente presumiam que estaria naquele lugar. Estavam na zona de conforto, achando que o queijo era um direito adquirido. Mudaram para perto do posto C e criaram uma vida social ao seu redor. Se gabavam com os amigos que o queijo era deles por mérito. Pouco a pouco, a confiança se transformou em arrogância e ficaram cada vez mais despreocupados. Enquanto isso, os dois ratos se mantinham sempre alertas, até que um dia o queijo acabou. Mas eles não ficaram surpresos, pois o estoque era limitado e sabiam instintivamente o que fazer. Por terem cérebros mais simples, não analisavam demais as coisas. Pegaram seus tênis e foram atrás de mais queijo sem reclamar. Quando os dois homenzinhos chegaram e descobriram a mesma coisa, ficaram revoltados e disseram Onde está o meu queijo? Isso não é justo. Afinal, deram o duro para consegui-lo e fizeram planos para o futuro baseados nele. Enquanto os dois ratos seguiam rapidamente em frente, os dois homenzinhos continuavam indecisos. Simplesmente não aceitavam abrir mão do queijo conquistado no passado. No dia seguinte, voltaram ao posto C, onde ainda esperavam encontrar seu queijo. Quando viram que não estava lá, ficaram imóveis como duas estátuas. Não queriam admitir a realidade. Finalmente, ambos começaram a se perguntar, onde estão Sniff e Scurry? Será que eles sabem de algo que não sabemos? E concluíram, o que poderiam saber? São apenas ratos. Só reagem ao que acontece. Somos mais espertos que eles e deveriam ser capazes de entender o que está acontecendo. Mal sabiam que às vezes pensar demais atrapalha. Enquanto Hal sugeria que precisavam agir, Ren continuava achando que eles tinham direito àquele queijo, pois não tinham causado problema e precisavam tirar essa história limpo. Enquanto os dois homenzinhos continuavam discutindo sobre a causa do problema, os dois ratos encontraram um estoque gigantesco de queijo no posto N. Mas o medo de fracassar deixou os dois homenzinhos no mesmo lugar. A cada dia tinham mais dificuldade para dormir e menos energia, e se irritavam com facilidade. Mas ainda voltavam ao posto C e esperavam pelo queijo todos os dias. Eles sempre faziam as mesmas coisas, esperando por resultados diferentes. Hal se indignou com a situação e começou a convencer o amigo que era mais fácil encontrar em queijo no labirinto do que ali, e escreveu na parede, se você não mudar, morrerá. Ele estava começando a perceber que o medo da mudança pode nos paralisar. Apesar da fraqueza e relutância, ele foi. Mas sempre se lembrava que sua atitude, por mais desagradável e desconfortável que fosse, era muito melhor do que ficar sem queijo. Estava assumindo o controle, ao invés de deixar as coisas acontecerem. Também começou a se lembrar de que o queijo no posto C não tinha desaparecido da noite para o dia. Percebeu que a mudança não o teria pegado de surpresa se tivesse observado os sinais e se antecipado aos acontecimentos. Aos poucos, foi começando a se sentir bem diante do desconhecido. Esse sentimento estranho não fazia o menor sentido, mas descobriu o motivo e escreveu na parede, quando você vence seu medo, sente-se livre. Esse tempo todo, ele tinha sido prisioneiro do próprio medo. Lembrou de como era divertido procurar queijo e começou a se imaginar numa pilha de seus queijos favoritos e escreveu, Me imaginar saboreando o novo queijo, antes mesmo de encontrá-lo, me conduz a ele. Começou a pensar no que poderia ganhar, em vez do que estava perdendo. Afinal de contas, mudanças podem levar a algo melhor. Hal decidiu ver se Ham estava pronto para se unir a ele. Saber que quanto mais rápido esquecemos do velho queijo, mais rápido encontramos um novo. Ham apreciou o gesto do amigo, mas disse que não sabia se gostaria do novo queijo, pois não era o que estava acostumado. Preferia esperar recolocarem o velho queijo no posto C. Então retornou à sua jornada sozinho, percebendo que ter queijo não era o que o tornava feliz. Ele era feliz quando não estava sendo movido pelo medo. O medo que você deixa crescer em sua mente é pior que a realidade geralmente. De repente, encontrou no posto N o maior estoque de queijo que já viu na vida. E lá também estavam os dois ratinhos, Sniff e Scurry, faz tempo. Descobriu que embora o medo o tivesse ajudado a mudar, o que realmente contribuiu foi rir da própria insensatez, se libertar das antigas crenças e seguir em frente. Usou seu cérebro complexo de homenzinho para refletir sobre seus erros e acertos. Aprendeu a simplificar a vida, ser mais flexível e se mover rapidamente. Nada melhora até que você melhore. Também percebeu que um pouco de medo era bom para evitar grandes riscos, mas a maioria dos medos era irracional e o impedia de mudar. A mudança era um benefício disfarçado, pois o levava a procurar um queijo melhor e a encontrar uma parte melhor de si mesmo. Pensou em buscar seu amigo Ham, mas ele precisava encontrar o caminho por si mesmo. Hal escreveu um resumo do que havia aprendido na parede maior do posto N. A mudança ocorre. Sempre vão mexer no nosso queijo. Antecipe a mudança. Prepare-se para o caso do queijo não estar no lugar. Monitore a mudança. Cheire o queijo com frequência para saber quando está ficando velho. Adapte-se rapidamente. Quanto mais rápido você se esquece do velho queijo, mais rápido pode saborear um novo. Mude. Saia do lugar assim como o queijo. Aprecie a mudança. Sinta o gosto da aventura e do novo queijo. A partir desse momento, ele passou a explorar novas áreas para estar ciente das novidades ao redor, ao invés de ficar em sua zona de conforto. Essa história, apesar de parecer infantil, revela quatro perfis de pessoa. Sniff percebe a mudança logo. Ele é um inovador. Scurry sai correndo em atividade. Representa o produtor. Ham rejeita a mudança, pois teme que a leve a algo pior. Seu perfil é o conservador. Halm se adapta com o tempo, quando percebe que a mudança o levará a algo melhor. É o adaptado. O mundo dos negócios está cheio de exemplos de empresas e pessoas que reagiram de formas diferentes à mudança. Alguns mais inovadores, outros conservadores. Alguns mais rapidamente, outros mais lentamente. A mudança é inevitável. Precisamos escolher se vamos escrever na parede, seguir as pistas dos outros ou apenas ficar parados. Espero que essa história tenha te ajudado a perceber o que precisa ser mudado. Um abraço e sucesso! Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto